Bom dia! A senhora não sabe onde tem uma casa pra alugar por aí? Casa pra alugar? Bom dia! Bom dia! Essa da frente está desocupada. Essa? Essa, senhor. É grande? Tem um quarto, sala, cozinha e banheiro. Só se o Raul dormir na sala e nós dois no quarto. É. Tem que entrar? Por quê? Vai plantar repoio? Não, é por causa do cachorro. Sua família é grande? Não. Temos dois. Eu, ela, um filho que ficou no interior e o outro que está estudando na faculdade. Faculdade! Pois é. Ele é um rapaz bem bonito. A senhora quer ver o retrato dele? Olha! Raul! É o Raul! Aquele rapaz que eu te falo sempre. É mesmo! Eles estudam juntos. É... Sua irmã? É assim, senhor. Não parece, não. É irmã adotiva. Trabalha na estiva? Ah, adotiva! A Yolanda vai com o senhor até a casa do zelador. O Raul também veio morar aqui? Se Deus quiser saber, nós vamos reunir toda a família. Onde é que tem uma casa para mim comprar uns móveis velho? Não se preocupe. A Yolanda trata de tudo isso para o senhor. Aliás, quem tem mais interesse em tudo isso é ela. Pode deixar que daqui a alguns dias estaremos todos juntos. Isso. Vamos juntar tudo. É. Aliás, que salve com a gente. Alho, venturero! Alho, venturero, becquesa! Alho, fruta, fresca e salata, legume! Alho, becquesa! Alho, becquesa! Alho, venturero, chego! Alho, olho, fruta, lava uma Codecadinha! A gente tem.. Pascual, você tem laranja doce? É. Quanto é a dose da laranja? Vinte coucheres. Me vende três. que bonitas o que? pra que comprar tanta laranja? é uma pra cada um se vocês dois trabalhassem, a gente podia comprar uma dúzia, mas eu não posso trabalhar, eu sou estudante não é com você que eu estou falando, é com esse aí faz dois dias só que deixei do emprego, já estou procurando outro, hein? bem diz o ditado, pobre só vai pra frente quando a polícia corre atrás carpinteiro, ferreiro, barbeiro, chofé chofé mulher? achei, vou voltar pra minha profissão eu vou ser chofé de praça olha aqui, vem cá precisa-se de chofé para carro de aluguel tratar rua 18, número 402 o Nelson já tem, só falta o carro prepara o cofre, Augusta, que vamos rachar de ganhar dinheiro aparece, São Cipriano, aparece que eu quero te agradecer pessoalmente pode entrar oi, tempo? oh, dona Rita, como vai? bem quer falar com a Augusta? ela está? está na cozinha Augusta! que é? dona Rita oh, dona Rita, como vai? bem, senhora dona Augusta, está boa? estou bem dona Augusta, eu queria que a senhora pegasse esse botão pra mim aqui nas costas a minha irmã saiu olha, sua irmã está saindo muito, hein? ela é moça, bonita e aqui em São Paulo é um caso sério aqui é que a gente conhece o perigo, né, Cari? não sei, eu não conhecia você aqui e sabe, a minha irmã está caidinha pelo seu filho Raul isso não é nada, isso é coisa da vida então a senhora prega o botão pra mim, dona Augusta? e dona Rita, com a mão tão suja o Cari aprega pra senhora onde é que está a agulha? está aí seu pra pregar sou eu já está com linha, hein? pois é onde é? é aqui nas costas, olha o botão ei, costinha gorda, tá que está corchuada engraçado, e é tudo gordinho aqui também, né? dá licença, Augusta? bom proveito se que beijar nariz de viúva é que dá sorte, né? só se for de olhos vendados ah, pra mim vai de qualquer jeito ei, narizinho frio ah, vamos pro ensai não, vamos fazer outro negócio carro aqui a seis não dá porque às vezes eu tô longe olha aqui se quiser, trinta por cento gasolina, pagamos junto oficina, lavagem, conserto e outros bichos tudo por sua conta agora, as murta as murta não as murta pode deixar que a senhora paga também mas assim desse jeito, eu fico no prejuízo e depois tem tanta gente querendo trabalhar ah, tem, tem mesmo e se é só pegar um ladrão que esconde a férias, como é? como vou adivinhar? então, é melhor eu que eu mesmo sou honesto o senhor é casado? sou casado e gosto muito da minha mulher deito cedo, não bebo, tenho dois filhos se um tá no interior, o outro estuda aqui em São Paulo então, vamos experimentar onde é que tá o carro? ali tá, licenciado a senhora tem ponto? um ótimo ponto vamos ver olha ele aí esse poleiro aí? o carro está quase novo quando eu olho essas coisas é que eu vejo quanto eu sou moço ui, tá bem povoado, né? é, cuidado com o carro, hein? vai dar uma trombada por aí trombada, eu não sou barbeiro o carro é velho, mas é de estimação olha, olha, olha o que tá aqui criança do meu marido não, o carro que era pataiado galinha tá choca, né? tá, sim, não tá vendo? não, tô vendo os ovos imagina espere, não dê saída ainda na minha terra dizem que beijar a viúva dá uma sorte nós precisamos de muita sorte na minha terra, dona se beijar a viúva dá um azar desgraçado é, tem gasolina? tem gasolina, rádio o senhor faça o que precisar no carro vamos ver agora se a coisa pega né? ah era né? né? A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA O carro não é novo, mas dá pra trabalhar Ah, vai trabalhando com esse O Raul já levantou? Tá tomando café Fala pra ele que eu vim pra levar ele na faculdade Tá Oba, picada e lá aqui, hein? Dá pra quebrar o gaio, não dá? Isso, anda? Oi, tem até rádio, quer ver? Sobe aí que te levo na faculdade Não precisa levar até a porta, não Eu fico na esquina E os outros que vai a pé, não é pior? Yolanda Espera um pouco Abaixa esse rádio, Caipira Cala a boca, fulenteira O quê? Eu falei fulenteira Por que não chama o velhador? Ah, pode deixar Qualquer dia eu chame a polícia Ô Yolanda, o Cadillac está aí Você está namorando a irmã da viúva? Não, é apenas uma boa colega Funciona como um avião a jato, hein? Quem? Não, diga o carro Não vai abaixar o taxímetro? Já vou abaixar Não, diga o carro É de manhã Vou trabalhar